Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? No vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês todos os novos perfumes importados, tá? Que chegou por aqui na minha coleção. Não comprei esses perfumes todos de uma vez, gente. A gente acumulou aqui por conta que eu fiquei um tempo aí sem gravar, né? Então, como ajuntou uma quantidade boa aqui, eu resolvi mostrar tudo nesse vídeo pra vocês, tá, amores? E o primeiro que eu vou mostrar, eu não sei se ele é considerado importado, mas, tá? Antes era, gente, que é da marca, ó, Mary Kay. Antes Mary Kay era considerado uma marca importada. Hoje eu não sei dizer pra vocês. Fala aí pra mim. Porque esse perfume foi produzido, Made, em Brasil. Fabricado no Brasil. Então, não sei falar. Mas vou mostrar nesse vídeo, tá, gente? Olha que caixinha linda, gente. Ele tem esse efeito aqui na caixa, ó. Muito lindo mesmo, tá? Esse daqui, gente, é o Modern Charme Glam, tá? Eu vou mostrar, gente, o frasquinho pra vocês, que é lindo. Ele vem 50ml e é considerado um Del Parfum. Olha que frasquinho, mas meigo e lindo, gente. Fala sério, muito lindo, né? Olha isso. E a fragrância dele também, gente, é deliciosa. Ele tem essa vibe, assim, de frutas vermelhas, adocicado. Uma coisa assim, tá? Mas é muito gostoso. E aí, conforme vocês quiserem, tá? Deixa aqui nos comentários, gente, que eu vou fazendo as resenhas, tá bom? Pra vocês. Eu não sei se é considerado importado, mas resolvi colocar aqui nesse vídeo, tá bom, amores? O próximo que eu vou mostrar, gente, é esse daqui, ó. O Animal Seduction. Esse daqui meu, gente, é de 30ml. Não vou falar sobre valores, gente, porque eu nem me lembro mais, tá? Aqui tá, ó, o selinho. Gente, esse selinho aqui, pelo amor de Deus, né? Eles estão colocando agora no plástico pelo lado de fora. E eu tiro o plástico e jogo, né, fora. Aí, a hora que você tira o selinho pra colocar aqui na caixa, nem consigo colocar mais certinho como que estava. E esse perfume aqui, gente, é muito gostoso. Sério, é muito gostoso. Essa unha aqui, gente, meu Deus, eu não vejo a hora de tirar, porque eu estou estragando todas as minhas coisas, minhas caixinhas na hora de eu abrir. Eita! É bonita, né? Fica bonito. Mas tem hora, assim, que dá um... Ai, eu não vejo a hora de tirar. Olha que frasco, gente, mais mimoso. Olha isso. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele fica tão lindo. E aqui do lado, ó, vem escrito. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar direitinho pra vocês visualizarem. Eu acho que a câmera está filmando do lado ao contrário, ó. Animale, tá vendo? Eu tinha muita curiosidade nos perfumes Animale. Na verdade, quando eu fui, assim, gente, pra comprar, eu sou muito ansiosa. Eu preciso controlar isso daí. Eu fui pra comprar a versão Animale antiga, mas aí não tinha. Aí a moça falou, quer experimentar o lançamento? Aí eu senti a fragrância, falei, ah, vou levar esse daí mesmo. Eu gostei. Porque esse daqui, gente, tem um cheirinho bem gostoso de bala, de cereja. Eu sinto isso. Balinha de cereja. Muito docinho, muito confortável, muito gostoso. Tá? Ele é agradável, mas não é bomba, tá, gente? É aquele perfume, assim, que dá pra você utilizar em qualquer momento. Muito bom, tá? Eu gostei demais do Animale Seduction. Outro, gente, que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó, o Pur XS da Paco Rabanne. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Pur XS. Eu acho que é isso, gente, mas eu vou aprender. Gente, esse daqui já foi ao contrário. Nem consegui tirar, sabe, esse plastiquinho aqui, ó, que vem envolto da caixa. Porque, gente, essa caixa aqui, ó, ela é a reludada. Aí eu fiquei com medo de tirar esse plástico aqui e, assim, danificar, sabe, a caixa. Porque eu vou guardar essa caixa. É muito lindo. Aí eu coloquei o cilinho aqui, ó. Deixa eu até tentar abrir com cuidado pra essas unhas não estragar a minha caixa, gente. E aí, ó, quando eu abro, tem esse perfume que, olha, esse frasco, gente. Fala sério, é muito lindo, né? Muito lindo. Eu já mostrei ele aqui no canal, que eu fiz até a comparação. É uma breve comparação, né? Porque muitas pessoas estavam achando. O novo Far Away Rebel e Diva da Avon é parecido com esse daqui. Eu não achei parecido, tá bom, gente? A pipoca eu acho bem diferente, assim. Mas os dois são ótimos perfumes, são excelentes. Não quer dizer que esse daqui importado seja melhor do que o outro, jamais. Porque eu gosto das duas fragrâncias. Eu já falei várias vezes do Far Away lá, porque, assim, gente, eu estou apaixonada. Assim como eu estou também por esse daqui, gente. Ai, meu Deus, que perfume delicioso. Ele tem um adocicado diferenciado. Uma baunilha, assim, gente, diferente de tudo que eu já senti. Misturado com essa pipoca, gente, amanteigada. Fica uma mistura, assim, salgada e doce. Pensa na delícia que é esse perfume, meu Deus do céu. Dá vontade de, aonde você borrifou, você ir lá e morder. Eu deixo pra usar esse perfume aqui, gente, quando eu quero, assim, fazer uma coisa diferente. Porque essa fragrância aqui é maravilhosa. E esse frasco aqui, ó, é belíssimo, né, amores? Depois, se vocês quiserem, eu vou fazendo as resenhas. Na verdade, eu vou fazer as resenhas, gente, de todos os meus perfumes que eu tenho na minha coleção. Então, resenhas, assim, rapidinhas, de 3, 4 minutinhos. Porque tem pessoas que gostam, né, de saber a minha opinião também. Outro perfume que eu já mostrei aqui pra vocês, gente, é esse daqui, ó. O Idol, né, da Lancome. Gente, esse meu frasquinho aqui é de 25ml. Pensa, gente, eu nem consigo usar esse perfume aqui direito, porque essa fragrância é muito cara, gente. Nossa, sério, muito cara. Eu só comprei porque eu gostei demais do cheiro. E, assim, vem 25ml, gente, por quase 300 reais. Eu não sei se é por conta do dólar, né, que está muito alto. E o meu é assim, gente, 25ml. E vocês sabem que eu consumo perfume, gente. Se eu pegar pra usar esse frasquinho aqui, eu vou utilizar ele, gente, em no máximo 15 dias. Então, eu uso aos poucos. Eu preciso achar um contratipo, né, um inspirado nesse perfume. Porque esse daqui eu só gosto de usar de vez em quando. É claro assim, gente, que eu não deixo de usar. Se eu estou com vontade, eu uso perfume até pra dormir. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que aproveitar e usar mesmo as nossas coisas. Porque, né, gente, se você não usar, Deus me livre, acontece uma coisa com você, outra pessoa vai usar por ti. Então, eu uso mesmo, né. Mas não é aquele perfume, assim, que eu utilizo com frequência. E esse frasco é tão bonito, né, gente. Pensa numa fragrância sofisticada, elegante, essa daqui. Meu Deus, ele é super diferenciado. Porém, tem outros perfumes na minha coleção. Que se eu estivesse com os olhos vendados e só sentindo a fragrância, Eu não ia falar que era esse daqui, ia falar que era esse outro que eu tenho aqui na minha coleção. Eu vou gravar logo pra vocês, tá bom? Comparando, gente, sério. Mas esse perfume aqui, gente, é uma delícia. Uma delícia mesmo. E eu estou muito feliz de tê-lo, né, na minha coleção. Outro perfume, gente, é esse daqui, ó. Ai, como é que é o nome desse perfume, gente? Eu preciso aprender. É do Salvador Dali. É porque vem com esse nome aqui, ó. É difícil de ler isso daqui, gente. É o Eu de Dali, do Salvador Dali. Esse daqui meu, gente, é de 30ml. Super baratinho. Acho que eu paguei 70, 80 reais. Na verdade, eu queria aquele verdinho. Que é o mais famoso, né? Mas aí não tinha. Eu senti a fragrância desse. Gostei. E trouxe pra casa. Foi no mesmo dia que eu comprei esse daqui, ó. Que não ia comprar aquele, eu ia comprar outro. Mas fiquei ansiosa, acabei trazendo aquele ali, gente. Porque eu gostei, né? E olha, gente. Que frasquinho bonitinho, gente. Essa boca com esse nariz aqui, ó. E essa cor dele, rosinha. Ai, eu achei tão mimosinho. Mas eu ainda quero conhecer aquele verdinho lá. Se vocês conhecem, o que vocês acham? Deixa aqui. Vocês me indicam? E essa fragrância aqui, gente. É muito gostosa. Mas é aquele perfume que não agrada a todo mundo. Ele tem o que? Assim, vintage. Ele é meio, assim, atalcado, sabe? Eu acho que esse aqui não agrada a todo mundo. Eu sinto o patchouli aqui. Ele me faz lembrar um pouco o Crazy Feeling, tá? De O Boticário. Não que sejam iguais, tá? Mas me faz lembrar. Então, assim. Eu acho que não agrada facilmente a todo mundo. Mas esse frasco, gente. Olha isso daqui. Que coisa linda, né, gente? Muito lindo mesmo. Agora, gente, o outro que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse daqui eu comprei com a Cris. Que vem nessa caixa assim, gente. A Cris é SOS Léo e Cris. Eu acho que é isso. Não é público, tá, gente? Mas eu gosto de comprar com ela. Porque ela tem... É tester, né? Então sai bem mais barato. Então eu gosto de comprar com ela e eu confio, tá? Que vem nessa caixa assim, gente. O meu vem até sem tampa. Eu até falo. Se alguém tiver a tampa, gente. Quer trocar, quer vender. Entre em contato. Manda uma mensagem, um e-mail. Ou manda lá no direct, tá? Do Instagram. Deixa aqui nos comentários também. Que é esse daqui, gente. O Private Show da Britney Spears, gente. Olha. Aí vem essa tampinha aqui, ó. Que é de papelão, sabe? Ai, gente. Esse frasco é tão lindo. Eu queria tanto a tampinha. Mas assim, ele estava num preço tão bom. Eu acho que eu paguei cento e pouco nesse perfume aqui. E é o de 100ml, né? E geralmente eu acho que ele é mais de 300 reais. Então, como esse daqui é tester, tester, para quem não sabe, gente. Sabe quando você vai na loja e tem lá os perfumes para vocês testarem? Então, tester é isso, tá? Então, assim. Por isso que às vezes ele não vem com a caixa, não vem com a tampa. Mas aí vem num preço mais acessível. E eu queria tanto esse perfume, que eu falei assim, ah, vou comprar assim mesmo. E pense que delícia de perfume. Principalmente se você gosta de baunilha. Aqui tem um doce de leite, gente. Meu Deus, maravilhoso. Sinto cheiro de sorvete. Ah, é perfeito esse perfume aqui, tá, gente? O Private Show da Britney Spears, tá, amores? O próximo perfume que eu vou compartilhar com vocês, gente, também é da linha Britney Spears. Porque eu sou apaixonada, gente, por essa linha. Sério. Eu queria ter todos na coleção, gente. Mas assim, aos poucos, né? Que é, gente, o Rainbow Fantasy, tá? Da Britney Spears. Olha que caixa linda. Esse daqui já não é tester, tá bom, gente? Mas estava num preço, assim, maravilhoso, tá? Com a Cris. Eu gostei demais, tanto do perfume, quanto do valor. É um perfume que eu queria ter há muito tempo na minha coleção, desde que foi lançado. Mas assim, quando ele foi lançado, gente, era muito caro. Meu Deus do céu. E esse daqui, gente, mas assim, eu não sei se está esse mesmo valor, tá? Qualquer coisa, eu vou deixar o WhatsApp da Cris aqui na descrição do vídeo, tá, amores? Aí vocês entrem lá em contato com ela. Mas esse meu, acho que eu paguei 160, 170 reais. E quando esse perfume foi lançado, ele era mais de 300. Olha aí. É bom esperar às vezes, né? Porque no lançamento, gente, é muito caro. Não dá. Olha que frasco lindo, gente. Pelo amor de Deus. É o frasco, eu acho, aqui, mais bonito da minha coleção, gente. Vou até aproximar. Olha isso daqui, gente. É muita perfeição em um frasco, gente. Eu amo esse tom, né, de rosa. Até aqui, ó, os cristalzinhos dele é rosa. É muito lindo, gente. Olha isso daqui. Pelo amor de Deus. E a fragrância dele também é fantástica. Cheirinho de algodão doce. É um doce sutil. Não é um doce invasivo. Ele não é forte, tá? Pra você que não gosta aí do fantasy tradicional, que é aquele lá, gente. Meu Deus. É doce, doce, doce. Esse daqui, gente, é bem mais suave. Bem mais usável. Uma delícia. E fixa demais, gente. Pensa num perfuminho que fixa muito. Maravilhoso, né? Olha que beleza de frasco. E a fragrância também é um arraso, gente. Eu tenho até ciúmes desse perfume. Pra vocês terem uma ideia, gente. O próximo também é da linha Britney Spears. Vocês também gostam, gente, dessa linha? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Vem nessa caixa aqui, ó. Porque ele é tester, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês, gente. Aonde é escrito tester, ó. Tá vendo? Não sei se você vai mostrar, ó. Tester, né? E esse daqui também é de 100ml. Também paguei na casa aí de cento e pouco, gente. Nossa, e chegou super rapidinho, tá? A Cris manda bem rapidinho pra casa de vocês. Eu amo. Como eu falei, não é publi. Bem que poderia ser, tá? Mas eu gosto de compartilhar, né, gente? Coisa boa, a gente gosta de compartilhar. E ele vem, gente, nesse frasco. É o Fantasy Midnight, tá? Esse daqui é bem famosinho. Muitas pessoas conhecem, né, gente? E eu amo a fragrância desse perfume. Eu tinha, gente, a inspiração dele. Eu tinha, não. Eu tenho na minha coleção, que é da Paris Elyse, tá? Lembra muito, muito. E é um cheiro, gente, delicioso. Eu acho ele muito sensual. Eu acho que de todos os fantasies que eu tenho na minha coleção, inclusive o tradicional, esse daqui, gente, é o mais sensual, viu? E toda vez que eu uso esse perfume, minha amiga, o negócio aqui em casa, olha, não posso dar detalhe, gente. Mas é muito delicioso, um frutal adocicado. Ah, gente, fantástico. Se você é formiguinha e gosta de perfumes frutados, docinhos, você vai gostar. Mas no calor que você tá fazendo, não dá certo, gente, porque ele acaba sendo enjoativo. Eu só gosto de usar à noite, tá, amores? O outro perfume, gente, que eu também comprei com a Cris, tá? Que ele é tester. É esse daqui, gente. O 212 Vip Rosé. Ó, tá vendo, ó? Tester. E é original, tá, gente? Esse daqui meu é de 80ml, tá bom? E esse perfume, gente, eu só conheci as inspirações, né? E é um famosinho. Muita gente gosta. Eu ouço muitas pessoas falar, falar. Eu falei, ah, eu quero um pra mim também. E olha, gente, que frasco mais lindo que é esse daqui. A tampa dele é um arraso, né, ó? Ele fecha aqui, tá vendo, ó? Quando você aproxima, ele, acho que tem um imã aqui que conecta. E pensa num perfume gostoso, gente. Fora esse frasco que é lindo, parece uma cápsula, né? É, o cheiro dele é delicioso. É um cheiro gostoso, é um cheiro... Ai, gente, eu não sei nem explicar. De tão gostoso que ele é, meu Deus. Ah, é um perfume super agradável, super sensual, super usável. É por isso que ele agrada a tantas pessoas. Fala aí pra mim se você também é apaixonada por essa fragrância, que é o 212Vip Rosé. Eu acho que é um dos perfumes mais famosos aí, né, gente, do mundo. Posso estar enganada, mas assim, pelo menos eu ouço muitas pessoas falarem, né, desse perfume aqui, gente. Então, amores, esses são, né, os novos perfumes, né, que chegaram por aqui na minha coleção. Estava esquecendo de mostrar as amostrinhas que a Cris me enviou, gente. Esse daqui, ó, é o Good Girl... Deixa eu ver. Eu não sei se é o Leger. Eu acho que esse daqui é o Good Girl... Isso, o Leger. Que eu quero experimentar, que é bem famosinho, né, o Good Girl tradicional, que já caiu aqui, ó. O vidrinho, não sei nem aonde caiu, eu já usei ele. Muito bom, se parece com vários perfumes que eu tenho na minha coleção. Inclusive, o Florata Red realmente parece mesmo. Ela me enviou também, gente, esse daqui, ó, o Olympia. Gente, que perfumão é esse daqui. Eu lembro que quando eu fui comprar o Pur XS, esse daqui eu comprei na Renner. Gente, parece que as mulheres lá só estavam testando esse daqui, ó, o Olympia. Porque a loja estava tomada por essa fragrância aqui. Eu estou deixando pra usar num momento, assim, especial. Porque esse perfume aqui é muito gostoso. Ela me enviou também, que já caiu aqui, ó. Esse daqui, ó, que é o Miss Dior. Gente, que cheiro elegante é esse daqui. Vocês conhecem? Maravilhoso. Ele me lembrou um pouquinho, posso estar enganada, com o meu Anafrutado da Jequiti. É um cheiro muito clássico. Então, agora sim, eu posso encerrar esse vídeo, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Super beijos. Vou tentar gravar agora de O Boticário, da Natura e de outros perfumes diversos, gente. De marcas diversas aí, que eu resolvi dar uma chance e eu estou apaixonada. Então, aguardem. E logo eu vou mostrar também esses outros perfumes, tá? Pra vocês. Então, gente, eu não sou muito de falar. Se inscreva no canal. Eu deixo, assim, à sua disposição. Mas pra vocês não perderem nada, gente, desse canal. Que tem vários conteúdos aqui, ó. Bem legais. Inscreva, gente. Pra vocês não perderem nada. Se vocês gostarem do vídeo, né, gente. Dá like, comenta, compartilha. E é isso aí, tá, amores? Super beijos. Fiquem com Deus e até a próxima.